Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizado na quarta-feira, 20 de dezembro, no Salão Paroquial de Itapes, a audiência pública viabilizando o retorno da Parada do Pelegrino. Após mais de duas horas de debate, foi apresentada uma proposta aprovada por unanimidade, onde as empresas de ônibus irão repassar o percentual de 11% para a rodoviária de todas as passagens vendidas aos usuários que embarcarem na Parada do Pelegrino. No entanto, mesmo que a proposta tenha sido de consenso, ainda será necessária uma reunião com o Ministério Público de Contas do Estado, que concedeu uma liminar proibindo as empresas de ônibus de repassarem para as estações rodoviárias o percentual de passagens vendidas fora das estações. Durante o encontro, alguns moradores apresentaram algumas propostas para agilizar a situação. Meu entendimento é o seguinte, que aqui parece que está sendo prejudicado nesse caso é o cidadão, o usuário. Porque sem o usuário não existiria rodoviária, não existiria empresa. E aqui parece que o entendimento estão esquecendo o usuário. Essa passagem cheia, o entendimento seria entre rodoviária e concessionária. Eles deveriam entrar num acordo, porque até hoje a concessionária só ganhou com essas passagens que eram pagas nesse ponto. E a rodoviária nada recebeu. Então, tem que haver um entendimento entre eles. O cidadão, o passageiro, não tem culpa de nada. O cidadão, o passageiro, ele quer chegar e pegar o ônibus e ter tranquilidade para seguir sua viagem. Ele não tem culpa, ele não pode ser penalizado. E aqui parece que o cidadão está sendo penalizado. Sabe o que custa três pessoas de uma família viajar no fim de semana para Porto Alegre? São 150 reais. E daí volta. Qual é a família que tem condições de gastar isso? Põe no orçamento no fim do mês. Que a gente comprasse a passagem de rodoviária, mas que o ônibus parasse lá para pegar. Então, pelo menos, até resolverem. Compram as passagens de rodoviária, mas param lá. Quem tem passagem, entra. Quem não tem, não entra. Pelo menos, até resolver essa questão, porque está bem difícil para mim. Acho que poderia chegar num acordo sem desterrubar em linar nenhuma, se me permitem essa minha ignorância. Um acordo de cavalheiros entre as empresas de ônibus e concessionária. Simplesmente as empresas se destinam por uma assinatura de um decreto municipal aqui, não é decreto, não seria o nome, um acordo com a concessionária de repassar esses 11%. Pronto, seria uma medida provisória para que as pessoas já pudessem ser beneficiadas a partir de agora. Viajo todo dia, às 6 horas na manhã. Como a Nastia falou, nosso município é uma insegurança tremenda. Então, para ir a pé até lá, para mim, se torna muito difícil. Mas, assim, gente, não é só a população aqui de Itapes que está sofrendo com a falta dessa parada. Meus pais moram na esquina de Itapes e o pessoal de lá, como não tem posto de saúde, eles são atendidos aqui em Itapes. Descem ali na parada, na antiga parada, e depois, doentes, pessoas idosas, mães com crianças no colo, eles têm que ir a pé ou até a rodoviária ou até o Ipiranga. Tanto chuva ou tanto sol. Então, assim, ó, está difícil. Em conversa com a nossa equipe, alguns participantes da reunião relataram o que acharam da proposta. Essa solução que foi apresentada aqui, satisfaz os interesses da concessionária e da rodoviária? Sim, mudando a lei, né, dos 11% e a empresa possando repassar esse valor, né. Claro, a gente não é conta parada. A gente quer poder trabalhar tranquilo com as contas pagas. Essa solução resolve o problema financeiro? Sim, sim, o que teria que mudar é a lei, né, a lei tem que mudar. Então, foi bom o resultado aqui, bom o destino? Sim, sim, tudo é bom, foi bom, foi muito bom. Olha, a parte mais importante é de que nós tivemos uma indicação de uma opinião comum entre os setores todos e a comunidade mais relevantemente. Então, nós sabemos o que o cidadão tapense, usuário do transporte intermunicipal quer, deseja e qual o nosso propósito. Nós vamos buscar junto ao Tribunal de Contas do Estado e junto ao Poder Executivo Estadual, as condições legais para que esse nosso consenso possa vigorar. Nós temos hoje dois obstáculos legais específicos, que é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado e o próprio texto do decreto estadual que regulamenta a matéria, que qualquer dos dois sendo flexibilizado nós podemos implementar o consenso de uma forma bastante tranquila. Eu já, uns três anos atrás, eu já havia apresentado uma discussão no conselho, uma coisa parecida com isso aí. Eu fui pego de surpresa com a decisão do Tribunal de Contas de proibir que se cobre esse aumento a mais. Mas resolvido isso aí, eu acho que esse é um problema que dá para resolver. Aqui para tapos urgentemente e serve, como disse ele, que paramos para o resto do Estado fazer a mesma coisa. Com certeza, primeiro porque nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui a fala do cidadão, da cidadã Tapense, em relação a essa alteração que fizeram no sistema de transporte, retirando uma parada de ônibus, ali no Pelegrino, que veio a prejudicar centenas de pessoas que utilizam aquele ponto para tomar o ônibus. E ela também atingiu porque nós construímos aqui uma ideia de saída para solucionar esse problema. Claro que nós temos que entender também a situação da concessionária da rodoviária, que ela precisa estar aberta, ela precisa também ter a remuneração pelo serviço que presta e precisa garantir também o equilíbrio financeiro. Mas, por outro lado, nós tivemos que entender principalmente a necessidade do cidadão, que ao retirar aquela parada teve que se deslocar, caminhar, uma distância enorme, em quase um quilômetro e meio, para tomar o ônibus. Isso está errado. Abriu uma luz no fim do túnel, mas seria interessante, seria uma coisa imediata, mas agora está trancando com relação àquela liminar, que se não tivesse que alininar, acho que agora já teria uma... Mas com a iniciativa do Ministério Público, do promotor Daniel Estruziac, do deputado Nelsinho, da AGEG, de todos eles se unificarem em busca de viabilizarem, parece que deu mais ânimo, né? Ah, eu estou assim, realizada porque eu e a Nássia, porque a gente nunca pensou que ia ter esse diálogo assim... A própria rodoviária, a própria representante da rodoviária... Tentando uma solução... A empresa também abrindo... Todos, então acho que ficou bom para a população. Música 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 Legenda Adriana Zanotto